Música Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Full Gas Podcast, podcast de MotoGP Hoje é pra comentar o grande prêmio de San Marino, décima terceira etapa de 20 da temporada 2024 da MotoGP E ele demorou 1043 dias pra vencer de novo, mas agora, uma semana depois, tá vencendo novamente Marc Marques, a 61ª vitória, uma corrida no melhor estilo Marc Marques, né? Largando lá de trás, fazendo várias ultrapassagens, veio uma chuvinha também no meio da corrida pra ajudar ele Ele que é o rei dessas condições mistas da MotoGP, nunca viu um piloto Como eu falei na semana passada, nunca viu um piloto que com baixa aderência se sobressai tanto quanto o Marc Marques Mas não foi só isso, ele foi pra cima dos pilotos com baixa aderência E no fim da corrida, ainda resistiu a pressão forte do Peco Banhaia, que no fim das contas acabou desistindo Exatamente porque o Jorge Martins, primeiro porque ele tava machucado Mas também por conta do grande erro cometido por Jorge Martins, indo pro boxe, indo trocar de moto Quando era apenas uma garoa o que tava caindo e visando Ele que dormiu com 26 pontos de frente no campeonato, sai da corrida, depois da vitória da corrida experiente Sai da corrida principal com 7 pontos apenas de vantagem, o campeonato mais uma vez está aberto Marc Marques a 53 pontos, enfim, muita coisa pra falar nesse pós-corrida do GP de San Marino E a gente vai começar falando aqui os resultados rapidamente A sprint teve a vitória do Jorge Martins, a belíssima largada do Jorge Martins Vindo da quarta posição, se aproveitando do lado mais emborrachado da pista Depois do Peco Banhaia, Franco Morbidelli conseguiu nascer o primeiro top 3 desde a temporada de 2021 Depois o Ené Bastianini, Marc Marques, Pedro Acosta, Brad Binder, Jack Miller e o Fábio Quartararo Marc Marques também fez uma boa corrida de recuperação Foi da nona posição, depois de cair na classificação, pra quinta posição da corrida sprint E na corrida principal tivemos a vitória de Marc Marques com Francesco Banhaia na segunda posição Depois o Ené Bastianini, Brad Binder, Marco Bezek, Alex Marques, Fábio Quartararo muito bem na sétima posição Depois o Jack Miller, Fábio de Jean Antônio, Paul Spagarol, Wild Cards da KTM, sólido décimo lugar Depois o Miguel Oliveira, Johan Zarco, Takaki Nakagami, Stefan Braddell e o Jorge Martins Uma volta atrás na décima quinta posição, depois de trocar e destrocar a moto O que faz com que no campeonato agora ele tenha 312 pontos contra 305 do Peco Banhaia O Marc Marques, terceiro colocado agora com 259 pontos 250 pro Ené Bastianini, também ainda tá próximo E o Brad Binder passa o Pedro Acosta, que fez um montão de lambança nesse domingo Quinto lugar pro Sul-Africano Muito bem, antes da gente ir pra análise, não se esqueça de dar like nesse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal se você já não é inscrito Nós falamos de MotoGP em profundidade aqui no Full Guest Podcast Portanto, se você gosta da MotoGP, considere se inscrever, considere dar o like no vídeo Vai me ajudar bastante Mas enfim, o que falar do grande prêmio de Samarina Uma corrida fantástica, uma corrida muito interessante Com o Marc Marques que tinha caído durante a classificação O Marc Marques fez uma boa sexta-feira Mas na classificação ele não tava conseguindo tirar uma boa volta Acabou que no fim da classificação acabou caindo, exatamente no ponto Onde ele fazia mais a diferença na pista de Mizano As últimas duas curvas ali pra esquerda Caiu na primeira delas, a penúltima curva da volta E se deu um trabalhão Tanto pra corrida sprint, quanto pra corrida principal Largando da nona posição Mizano não é uma pista fácil de ultrapassar A gente viu durante esse final de semana Foram ultrapassagens difíceis Uma pista travada, uma pista estreita Uma pista onde não tem grandes retas Pra você pegar um vácuo Então a corrida do Marques seria muito complicada Só que ele é o Marc Marques, não tem jeito Na corrida sprint ele não conseguiu uma boa largada Mas foi ultrapassando os pilotos Passou o Marco Bezek Depois passou ainda as três KTM O Pedro Acosta Deu uma erradinha no final ali Mas foi uma belíssima ultrapassagem do Marc Marques Ele se colocou na quinta posição Aí na corrida principal Com chuva A partir ali da volta 4 Uma garoa tem mão em cair Eu tava acompanhando a corrida Pelo feed internacional da MotoGP E inclusive no grid Curiosamente Gino Borsoi foi entrevistado Gino Borsoi pra quem não sabe O chefe da equipe pra marca Foi entrevistado pelo Simon Craver E ele falou que as condições da pista Poderia chover, poderia dar uma garoa Mas elas... A chuva não ficaria por muito tempo Não deixaria a pista molhada Segundo o radar dele E nesse momento Eu pensei É uma corrida que Tem o nome de Marc Marques Obviamente não dá pra cravar Porque ele tava largando Da nova posição Mas é um piloto que Nesse tipo de condição Como a gente viu em Argon Como a gente viu Até eu diria No grande plano da Alemanha De 2021 também Ele conseguiu se dar muito bem No momento da corrida Que deu uma chuviscadinha Não tem jeito O limite dele é maior do que os outros Ele é um piloto que arrisca muito mais Do que todo mundo Nesse tipo de condição E é isso O Peco Bainhaia e o Jorge Matin Tinham aberto na frente Quando começou a chover Eles acabaram ficando Um pouquinho pra trás E aí Que chegou Todo o grupo Que vinha ali lutando Pelo terceiro lugar O Marc Marques Simplesmente desfilou Ele tava ali Mais ou menos na quarta posição Depois foi pra terceiro E passou o Binder Numa curva E passou o Bainhaia na outra E da primeira posição Não saiu mais O Bainhaia ainda tentou Ir atrás dele Mas Em certo momento ali O Bainhaia já não conseguia mais E aí Ele quebrou o Bainhaia Com 5, 4 voltas pro final Quando ele conseguiu Uma vantagem de 2 segundos Não tinha mais como Ele alcançar Agora O Marques É muito bom Nesse tipo de condição Condições mistas Chuva Se chove e para O Marques sempre foi muito bem A gente até falou na semana passada Por conta da aderência em Aragon Mais ou menos Que foram essas condições Numa pista Seca Mas eu citei de exemplo Exatamente O GP da República Tcheca De 2019 Quando em condições mistas Ele botou 2 segundos e meio No segundo colocado Fazendo a pole position Agora uma coisa muito importante Acho que o mais importante Dessa vitória do Marques É O ritmo dele Na segunda metade da corrida Porque Não tinha mais Garou A pista não estava mais molhada E ele conseguiu responder Muito bem A pressão do Bainhaia O Bainhaia deu tudo Deu pra ver que o Bainhaia Ele não queria perder De jeito nenhum Essa corrida Mas não teve como O Marco Marques Na hora que foi pra frente O Marco Marques foi muito Segurado no ritmo dele Na sprint Pelos pilotos que vinham Na frente dele O Marco Marques De cara pro vento Tinha um ritmo vencedor Mostrou isso na sexta-feira E de cara pro vento No domingo Mostrou também É uma vitória que é muito Mais significativa Do que a de Aragon Aragon foram circunstâncias especiais Essa também Um pouco de circunstâncias especiais Mas elas colocaram o Marques Na frente Na segunda metade da corrida O Pico Bainhaia Não conseguiu chegar próximo Do Marco Marques Que faz essa vitória ser Acho que muito mais celebrada Uma vitória que era inesperada O Marco Marques Vindo da nona posição No grid Enfim Ganhando e misando Exatamente com Uma moto da Gresini E com a pintura Da Garelli Do Fausto Gresini Que com essa pintura Venceu 10 das 11 corridas Na temporada de 1987 Da 125 Uma delas Inclusive em misando A última delas A décima delas Quem sabe não ter sido Uma ajudinha do Fausto Gresini Ele mesmo ajudando O Marco Marques A conseguir essa vitória Fazendo um pouquinho de chuva O próprio Marco Marques Falou disso depois da corrida 37 pontos disponíveis Por final de semana 53 pontos do Marques Agora atrás da liderança Eu que achava Depois da Inglaterra Depois da Áustria Que o Marques Estava fora do título Quem sabe agora Nessa perna asiática Com provas que certamente Vão ser afetadas Pela chuva Em países tropicais O Marco Marques Pode ser que não esteja Tão fora desse título Bainhaia e Martim Que fiquem espertos Porque estão deixando Ele sonhar Como diria O nosso Ronaldinho Gaúcho Enfim, o Peco Bahiaia e o Jorge Martim Acabaram sendo atrapalhados Pela chuva Exatamente pelo fato De que quando começa a chover Principalmente quando não é uma chuva De verdade É uma garoa dessa Que só vem pingo Na viseira do piloto O piloto Acaba que Os da frente Acabam testando as condições Pelo de trás Você vindo atrás Vendo os pilotos Mais lentos Você consegue explorar Mais a aderência da pista Isso é algo natural Por isso que eles tinham aberto Um segundo e meio Para o segundo grupo E de repente As coisas juntaram Enfim, isso acontece muito Não sei se você já teve A oportunidade por exemplo De dirigir kart indoor No molhado Ou nessa situação Que está começando a chover Você que está atrás Você acaba chegando No cara da frente Porque o cara da frente Fica mais receoso Por conta da aderência Foi o que aconteceu com os dois E no fim das contas O Jorge Martim Estava na segunda posição No momento que ele entrou no boxe E o Jorge Martim Ele tinha uma grande diferença No campeonato Tinha 26 pontos Agora tem só 7 O que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer O que o Peco fizesse Porque a corrida dele Não é contra os demais A corrida dele É contra o Peco Bahiaia O Peco Bahiaia É o piloto mais próximo dele No campeonato Enfim Se o Peco fizesse Tomasse a decisão errada Ele tomaria a decisão errada Mas não perderia tantos pontos Para aquele que é O seu principal adversário Só que em vez disso O Jorge Martim Tentou ali A famosa Hail Mary Ele tentou ali A Ave Maria Apostou Numa estratégia Trocando de moto Só que você lembra Que eu falei Que o Gino Borsoi No grid Falou Que o radar Não estava dando Chuva extrema Para a corrida Ou seja Se era apenas Garoua E o Jorge Martim Provavelmente sabia disso Não tinha por que Ele entrar no boxe Naquele momento Obviamente Teve um momento Que a chuva Deu um apertado Morbidele caiu Inclusive Mas o Martim Tinha que ter mantido A cabeça no lugar Aparentemente Ele entrou um pouco Em pânico E até o próprio Peco Bahiaia Ou Ené Bastienini Na entrevista Após a corrida Falaram que eles Jamais pensaram Em entrar nos boxes Por conta do fato De eles treinarem Bastante em Mizano E em Mizano Quando começa a entrar Água no asfalto Segundo eles O asfalto Produz um cheiro Diferente Um cheiro Que eles não sentiram Por isso Eles não entraram No boxe E o Mark Marques Também entrou nessa Falando que Não foi para o boxe Exatamente porque Os pilotos locais No caso Bahiaia Bastienini Não entraram no boxe Então por isso Ele não foi Atrás Dessa mudança de moto E além do que A pista de Mizano Tem um asfalto Muito abrasivo A gente pode ver Até pela coloração Dele Que ela é muito mais preta A gente lembra Da corrida de 2015 Quando o Mark Marques Na estratégia vencedora Ele fez dois pitstops Ele largou de seco Colocou Pegou a moto de chuva E depois Voltou para a moto de seco De tão grande Que era o grip Da pista A pista acabou secando O Bradley Smith Chegou em segundo Naquela corrida Sem fazer pitstop Ele esperou A chuva acabar E seguiu na frente O Mark até Chegou a fazer Outra passagem Em cima dele Enfim Tendo o histórico Dessa corrida E o fato Do Bahiaia estar na frente Do Martin O Martin realmente Tomou Provavelmente Uma das piores decisões Da carreira dele Entrando no boxe Trocou e teve que Destrocar a moto E chegou uma volta atrás Ainda tomando pressão Do Maverick Vinhares Porque no caso do Vinhares No caso do Aleixo Espargaró O Esposo da Aprilia Estavam lá atrás E eles não tinham Muito o que perder O próprio Pedro Acosta Que caiu Não tinha nada a perder Agora o Jorge Martins Tinha muito a perder Não podia ter entrado Um pitstop Vai aí 40 segundos Principalmente porque O pit em Mizana Ele é muito longo A saída do pit é muito longa O Jorge Martins Não pensou muito nisso E ele depois A corrida falou que Entrou no boxe Querendo vencer a prova Na verdade Era um dia complicado Ele não tinha Tanto que focar Em vencer a corrida Ele tinha mais que focar Em proteger a vantagem dele No campeonato Porque campeonato Se pedem em dias como esse Claramente um 15º É praticamente um 0 Do Jorge Martins Falei do Pedro Acosta O Pedro Acosta começou Muito bem a prova Ele estava super agressivo Indo ali para cima Do Morbidé E perdeu um pedaço Da asa inclusive Mais ou menos Como aconteceu ali Com aquele toque Na sprint Com o Brad Binder Na corrida de Silverstone Mas o Acosta Lembrou muito bem Acho que as corridas Tanto de Le Mans Quanto da Cataluña Quando ele Com um ritmo bom No começo da prova Jogou tudo fora Por conta de um erro Ele saiu da pista Chegando ali Para a curva carro E perdeu a frente Logo em seguida Foi para fora Claramente ali Foi um erro dele Pegou provavelmente Sujeira ali Fora da pista Caiu Voltou para a pista E trocou a moto No fim das contas Não tinha mais nada a perder Mas enfim Um dia de lambança Do Pedro Acosta Ele podia ter feito Muito mais Nesse final de semana Está colocando um pouco Um ímpeto Na frente da cabeça Obviamente ele não tem A mesma moto Das Ducati A moto dele É um pouco pior Mas ele Poderia mais uma vez Ter feito mais Do que ele fez Eu acho que Se ele estivesse na pista Vendo como as KTM andaram No caso o Brad Binder E o Jack Miller O Jack Miller é bom Nesse tipo de condição também Assim como o Mark Marks Mas o Binder e o Miller Andaram muito bem Quando a chuva começou a cair E às vezes Podia ser algo da moto Que ele também poderia Te aproveito E a gente não viu Porque o Pedro Acosta A corrida dele Foi muito intensa E muito breve Lutando pelas primeiras posições Realmente já mostrou Que tem talento Já mostrou que tem velocidade Mas precisa se segurar Ainda um pouquinho O Pedro Acosta Nesse tipo de circunstância Agora outra grande corrida Eu diria a minha estrelinha dourada Do final de semana também Para o Fábio Quartararo Que passou Para o Q2 Numa pista Que não tem tanto A velocidade final Não é tão importante A gente viu Como o Yamaha Ainda a pérdida do Kati Em velocidade final Em Aragon Principalmente na corrida sprint Quando o Quartararo Estava disputando ali Com o Banhaia Uma pista Que a velocidade final Não é tão importante Ele conseguiu aí Bons resultados Pontoando nas duas corridas Nono na corrida sprint Sétimo na corrida Principal poderia até ser sexto Ele chegou a um centésimo Do Alex Marques ali Um centésimo Acho que foi quase isso Menos de um décimo Do Alex Marques Esquisaram praticamente Lado a lado A linha de chegada Portanto poderia ser um sexto Para o Fábio Quartararo Mas ele fez uma grande corrida Mostra aí realmente Que segue sendo Aquele piloto talentoso Que a gente viu ali No começo da carreira dele Sobretudo nos 3 4 primeiros anos Dele na MotoGP No final de semana Bastante encorajador Para a Yamaha Mas no final de semana Do outro lado do Japão No final de semana Péssimo Talvez o pior da história Para a equipe Honda Que viu seus dois pilotos Não podendo largar Nessa prova de domingo O Juan Mir Teve uma gastrointerite Não fez nenhuma Das duas corridas E o Luca Marini Eu não sei exatamente O que ele teve Mas aparentemente Foi um mal estar também Não sei O catering da equipe O pessoal já vai Cabeças vão rolar Não sei o que vai acontecer Porque os dois pilotos Praticamente pelo mesmo Mesmo sintoma Não puderam competir E no fim da corrida Tivemos o anúncio De uma coisa Que a gente já esperava Já há algum tempo Que é o fim Da parceria Honda e Repsol Na MotoGP Uma parceria histórica Desde 1995 Honda e Repsol Juntas Repsol e Honda Sinônimo de sucesso Na MotoGP E será Esse é o último ano Esse ano a Repsol Já diminuiu bastante A participação No carenado da Honda E esse é o último ano Que Repsol e Honda Estarão juntas Na MotoGP Uma união de 30 anos Que vai terminando Um anúncio oficial Feito logo após A corrida Num comunicado Enfim Um fim De parceria Melancólico Já que nenhuma Das duas motos Largou para esse GP De San Marino Muito bem Na MotoGP é isso aí Vamos falar agora Das outras categorias Moto2 O campeonato Muito, muito disputado E agora temos Um novo líder Do campeonato A Yogura Venceu Depois de uma contusão Na corrida da Áustria Ainda não está 100% A Yogura Mas ele conseguiu Uma belíssima vitória Nesse domingo Em San Marino Uma vitória emocional Pegando a bandeira do Japão Obviamente No local Onde o Shoe Tomizawa O inesquecível O Shoe Tomizawa Faleceu Na corrida da Moto2 Em 2010 Mas para vencer Ele teve que derrotar O nosso Aaron Kahné Que pela 17ª vez Foi o segundo colocado Numa corrida de Moto2 Tem uma vitória E 17 segundos lugares O nosso Aaron Kahné Precisa realmente melhorar Em últimas voltas Em combate corpo a corpo O nosso Aaron Kahné Fica sempre Devendo bastante Mas o A Yogura Roubou a liderança Do campeonato Do companheiro de equipe dele O Sérgio Garcia Que depois da corrida Apareceu nos boxes ali Chorando Em prantos O Sérgio Garcia Soluçando ali De tanto chorar Ele tem problemas Nos dois ombros Por conta de acidentes Não se imaginava Que a extensão Desses ferimentos Fosse ser tão grande Mas ele também Tem andado em crise Com a equipe Ou seja O Sérgio Garcia Que parecia Que tinha o título Na mão No primeiro semestre E principalmente Depois da contusão Do A Yogura Vem em boa hora Ele sobe para a 18ª No campeonato Fica 10 pontos Do novato do ano Que por enquanto É o Sena Agios Portanto A Yogura em primeiro Aaron Kahné Em segundo Tony Arbolino Que estava doente Assim como a dupla Da Rapsol Ronda E assim como O Enéa Bastianini Todo mundo ficou doente Nesse final de semana Mas mesmo assim O Arbolino Consegue a terceira posição E no campeonato A Yogura com 175 pontos 166 O Sérgio Garcia Depois Joe Roberts Alonso Lopes Jake Dixon Diogo Moreira Como eu falei Na 18ª posição 1x28 Muito bem Vamos falar da Moto3 E na Moto3 Acho que uma das grandes Corridas do ano A gente viu Angel Piqueiras Conseguir sua primeira Vitória No campeonato Depois de ter tirado Scott Ogden O piloto britânico No treino livre Recebeu dupla Long lap penalty E mesmo assim Largou muito bem Estava ligando A quarta posição Conseguiu ali A primeira posição E fez as duas Long laps Chegou a cair Para 17º lugar E foi recuperando Recuperando No fim das contas Chegou No grupo Que disputava a vitória E na última volta Assumiu o primeiro lugar Conseguindo uma belíssima vitória Às vezes os grandes momentos Vêm da adversidade Assim como aquele Grande momento ali Do Mark Marques Na corrida De Portugal Em 2010 Exatamente de 125 Quando ele caiu Levando a moto Para o grid Teve que largar De último E venceu aquela corrida Talvez essa Do Henry Piqueira Se ele chegar longe Na carreira É uma dessas corridas Que a gente vai lembrar Para sempre E no fim das contas O líder do campeonato Davi Alonso Acho que fez a sua pior Corrida no ano Chegou na sétima posição Chegou em sexto Mas enfim Acabou saindo da pista E quando você sai da pista Na última volta Sai dos limites de pista Você perde uma posição Portanto Ele chegou na sétima posição Mas ainda segue Com 70 pontos De diferença no campeonato Anja Piqueiras na frente Depois o Daniel Gado E o Ivan Ortolá Na terceira posição Fechando o pódio Já no campeonato Davi Alonso Como eu falei Segue na frente Depois o Daniel Gado Ivan Ortolá Colin Weyer E Davi Munhoz Pela última vez no ano Nós vamos falar Da Moto E Que teve o seu campeão Coroado Nesse final de semana Hector Garzó Depois de uma arrancada Incrível né A partir da segunda metade Da temporada A partir do grande prêmio Da Holanda Enfim Venceu na Holanda Depois venceu As duas corridas Na Alemanha Venceu ainda na Áustria Depois no erro Do nosso Oscar Gutierrez E agora só meio que Cumpriu a tabela Para ser o campeão Fazendo aquilo Que eu sempre falo Que na Moto E É o mais importante Que é terminar corridas Que é mais importante Inclusive até Do que vencer as corridas Vencer obviamente Que é muito importante Mas terminar o ano Pontuando muito bem Eu diria que é o fundamental Foi assim que o Jorge Torres Foi duas vezes campeão Da Moto E E assim também Que o Garzó Tudo bem Que arrancou na segunda metade Da temporada Ele teve um início De temporada mais complicado O Garzó Campeão na frente Do Matias Casadei Que fez o que ele podia Fez a pole Venceu a primeira corrida Chegou em segundo Na segunda Mas não teve o que fazer E bom ano E o Eric Granado Conseguindo aí Pela primeira vez na temporada Dois pódios No mesmo final de semana Uma pista que era ruim Para o Eric O Eric tinha conseguido Apenas um pódio Até hoje Se me enganizando Ele consegue dois Nesse final de semana Se colocou em segundo No grid Brigou aí Por todas as corridas Faltou um pouquinho Para ele nas freadas Eu diria Ele não estava conseguindo Se aproximar tanto Dos outros pilotos Mas enfim Boa prova Mas é uma temporada Que deixa aí Esse gosto de cabo De guarda-chuva Na garganta Obviamente Porque ele chegou Na décima posição E décima posição Para o piloto Exatamente pelo fato Do Matias Casadei Não ter vencido A última corrida É ainda o recordista De vitórias Da Moto E Na história 11 vitórias Para o Eric Granado Portanto foi Um ano que ele conseguiu Pouco Conseguiu duas polis Cometeu vários erros Enfim Ainda tem a possibilidade De ser campeão Tem sempre o ano que vem Mas de fato Mais uma oportunidade Perdida por Eric Infelizmente Mas enfim Por esse vídeo é isso aí Muito obrigado Se você chegou até aqui Considere like Considere se inscrever no canal Para mais conteúdos como esse E a gente se vê Na próxima Um abraço Valeu